Acredito que hoje em dia muita gente já conhece e também quer ter uma fechadura inteligente em casa, porque com ela você consegue sair de casa sem nenhuma chave no bolso, e quando voltar a desbloquear a sua porta apenas ali com a sua senha, até mesmo com o celular ou então impressão digital, o que é muito bacana, só que infelizmente é caro, é o investimento mais alto que você tem que fazer, a menos que você compre este modelo aqui da Intelbras. Esse daqui é bem baratinho e ainda permite que você coloque ele pro lado externo tomando sol e chuva. Sim, fechadura inteligente de fato é caro, elas custam na faixa aí dos seus 600, 1000 reais, às vezes até uns 2000 dependendo do modelo e marca que você pegue, e essa daqui da Intelbras custa na faixa dos seus 280 reais enquanto eu tô gravando o vídeo. É um baita preço, mas é claro que existe uma justificativa pra isso, e o motivo até que eu tô fazendo esse vídeo também pra meio que abrir o olho pra muita gente que quer ter uma fechadura inteligente, mas não exatamente pelo motivo dela ser inteligente, como a própria palavra diz. Isso porque essas fechaduras smarts conseguem desbloquear além da senha, também por digital, tag de aproximação e até mesmo por aplicativo, quem sabe até a Alexa. Eu já fiz vídeo de algumas aqui no canal que tem essas funções, o link vai estar aqui no card da playlist com todos esses vídeos aí pra você dar uma olhada caso queira, só que na prática existe de fato as pessoas que querem essas funções de colocar uma senha remota pro aplicativo, e de repente vai colocar ela numa fechadura do Airbnb e etc. Mas uma outra boa parte de quem compra essa fechadura smart, na real, só quer sair de casa sem levar chaves. E isso daqui, essa fechadura consegue fazer, porque ela não é smart, ela não é inteligente, mas ela é digital. Ela é meio que uma fechadura mais raiz. Ela funciona com desbloqueio de senha, você pode colocar aqui até nove senhas, sendo quatro delas ali senhas de convidados que autos se apagam, vou explicar depois, mas é bem legal. E basicamente sair de casa sem nenhuma chave no bolso, quando chegar, simplesmente digitar a sua senha e abrir a sua porta. Claro, você não vai conseguir fazer um desbloqueio remoto, não vai conseguir de repente desbloquear pra algum amigo que tá vindo, mas pode até deixar pré-programada aqui uma senha pra ele, uma senha temporária que eu já vou explicar. E é claro, o que é muito importante também, é que ela é totalmente à prova d'água e também do sol, do calor. Então você pode colocar ela pra um lado externo, numa garagem, por exemplo. As fechaduras inteligentes dificilmente são resistentes à água e as que são são muito mais caras, então isso é bem legal. E até pra quem já tem uma fechadura inteligente de repente na porta de entrada da casa, dá pra colocar essa daqui no portãozinho de pedestre, né, o portão que fica pra rua. Até com ela em mãos aqui, num suporte improvisado que eu fiz, toda essa parte externa pode tomar chuva sem nenhum problema. Apenas esse módulo interno que não. Então o ideal é que tenha uma cobertura aqui, ou pelo menos um todo ou algo do tipo, mas colocando isso daqui no seu portão externo, ou até mesmo porta de entrada do teu apartamento, você não vai precisar de chaves pra entrar em casa. E vai resolver muito por um precinho muito mais baixo. Vale falar que o link de compras dela vai estar na descrição do vídeo, e eu vou colocar o link da Amazon Brasil, que é onde eu encontro os melhores preços dela. Na verdade, a gente vira e mexe e posta ela no nosso grupo de promoções do Telegram. A gente tem um grupo onde costuma postar as promoções que a gente encontra com preço bom, e ela, vira e mexe, tá com preços excelentes na Amazon. O preço dela gira em torno ali dos seus 320, 330, mas facilmente aparece ela em promoção, igual quando eu tô gravando o vídeo hoje por 280 reais, 260, já vi também. É um precinho muito interessante, principalmente se comparado com as outras fechaduras. O link vai estar na descrição pra você dar uma olhada no preço, ou até mesmo comprar. Antes de mais nada, vale falar um pouquinho sobre os modelos de fechadura que existem, até também relacionados com os modelos que eu já trouxe aqui no canal. Até então, todas as fechaduras que eu trouxe são de embutir, e essa daqui é uma fechadura de sobrepor. Na prática, quero dizer o quê? Os outros modelos que eu já trouxe, eles substituem a fechadura original da tua porta por aquele modelo. Já essa, ela meio que sobrepõe a fechadura original, por isso esse nome de sobrepor. Você meio que desativa o miolo de chave ali, ele continua existindo, você não precisa remover ele, e coloca ela um pouco acima ou abaixo ali na tua porta. E dessa forma, ela vira a nova trava da tua porta. Eu tô colocando aí alguns exemplos de fotos que eu encontrei na internet da instalação, pra vocês entenderem mais ou menos como funciona. O legal é que ela é totalmente ambidestra, ela pode funcionar tanto em portas que vão abrir e fechar do lado esquerdo, direito e por aí. Vai ter quatro formas de fazer a instalação nela, então qualquer posição que você tenha a tua porta vai funcionar tranquilamente bem. Ela é compatível com portas de 25 a 50 milímetros de espessura, que são portas mais grossinhas, o que também é muito bom. E o funcionamento dela é bem simples, você levanta ela aqui e simplesmente digita a sua senha. No caso, a senha aqui é 1, 2, 3, 4, então ela destrava. Ela tem meio que um sensor também de que a porta está fechada, conforme a porta fechou, ela apita e automaticamente tranca. É bem legal, você não precisa lembrar de trancar ela, ela vai trancar sozinha. Já vou mostrar ela e mais detalhes no funcionamento. Antes eu quero falar um pouquinho pra vocês sobre a parte do unboxing e montagem dela também. O unboxing dela é simples, mas é bem completo. Ela acompanha ali alguns avisos falando algumas coisas, inclusive que apenas a parte externa dela pode tomar chuva, não a parte interna, como eu já falei aqui. E assim como é padrão nas fechaduras, ela vem aqui também com um gabarito pra ajudar na instalação. Já digo aqui que é um gabarito nota 10, facilita bastante o trabalho, tanto que eu consegui projetar essa porta doida aqui através dele, e foi muito simples, então nota 10 facilita bastante a instalação. E até mesmo no próprio gabarito já dá pra ver que ele funciona ali de quatro formas, dependendo da forma que você queira instalar essa porta. Além disso, temos aqui o manual de instrução, que eu posso dizer que é bem completinho também. Tem ali todos os passos bem explicados sobre tanto a montagem, quanto também a configuração dela, troca de senha, cadastros de senhas também. Já vou falar um pouquinho mais sobre todo esse assunto de montagem e configuração. E é claro, temos aqui também o conjunto inteiro da fechadura. Vem o trinco dela, que é a parte que você de fato vai parafusar no batente da tua porta, assim como nas fotos que eu demonstrei pra vocês. Essa é uma peça de metal, tem uma excelente qualidade e ela é muito versátil. Ela funciona ali de todas as formas que você pode precisar. E ela também acompanha ali alguns espaçadores que podem personalizar bastante a posição que ela vai ser instalada. De repente o seu batente tá mais raso ou mais profundo, você consegue fazer ali a configuração com esses espaçadores. Gostei muito disso, é um detalhe simples, mas que facilita e também deixa ela muito mais versátil. Na caixa também vem, é claro, o trinco eletrônico, que é o que de fato vai trancar a tua porta, essa peçona aqui que fica alimentada por quatro pilhas AA, que aliás já estão inclusas aqui nas caixas. E vale falar que eu já abri essa caixa, por isso que vocês estão vendo também tudo bagunçado aqui, as pilhas jogadas e esses parafusos todos juntos. Vem tudo mais separadinho, mais organizado, vale fazer essa observação. E é claro, por fim, temos o módulo externo da fechadura. E já falando sobre ele, toda essa construção dele externa aqui é feita de plástico, o que pode gerar alguma dúvida no quesito de segurança, se de fato ela é robusta ou não, mas é sim, porque a parte principal dela, que de fato ali vai segurar e tudo, é feita de metal, e aliás um metal bem resistente. E apesar do design dela lembrar muito um celular antigo, né? Parece bastante. Apesar disso, ela é bem segura. Agora falando um pouquinho sobre o processo de montagem, posso dizer que na teoria é o processo mais simples das fechaduras smarts. Comparado com as outras que você tem que substituir, tem que refurar a sua porta, etc. Esse é muito mais simples porque é um único furo que você faz que prende uma peça na outra. Bem como vocês estão vendo aí nesse molde que eu fiz. Na prática, é só você fazer isso. E aliás, vale até falar que muitos portãozinhos aí de pedestres e etc. já tem um miolo de porta grosso, meio que daqueles trincos externos e tudo, que meio que já dá certo pra você usar aqui caso queira, assim como eu tô exemplificando também. Nesse caso, isso facilita bastante. Agora, caso seja numa porta convencional que você for instalar, você vai ter que fazer um furo aqui com uma broca de 32mm. Um furinho grosso, mas que vai passar ali a fiação junto também com a base de metal da fechadura. E com isso, vale dizer, se você aí tem um certo cuidado com a tua porta, de repente você tá numa casa alugada e não quer danificar, vale dizer que danifica, porque você vai fazer um furo totalmente novo nela pra passar aqui essa coisa da fechadura. Então, não é das fechaduras mais delicadas de se instalar. Mas, na real, é bem prática. Se você meio que é aventureiro, meio das gambiarras igual eu, gosta de fazer as coisas por você mesmo, acho bem provável que você consiga fazer essa instalação sem contratar ninguém. Mas se for contratar também, é pra ser um serviço bem rápido. Até porque, depois do furo feito, é só você ir pelo lado interno e fixar essa chapa de metal, que é o que vai dar a estrutura e vai, de fato, prender os parafusos da parte externa. Depois de parafusado, já fica tudo bem sólido, a parte externa já não cai, ela fica presa apenas dessa forma. Depois de preso, é só você encaixar esse fiozinho na parte interna da fechadura, parafusar ela nessa chapa de metal, bem simples, colocar aqui as quatro pilhas e acabou. Está já instalada e funcionando. É só você depois fazer a configuração de senha, e que, aliás, vale falar um pouquinho sobre essa parte das senhas. O que ela é capaz de fazer é memorizar nove senhas para você, sendo uma senha de administrador, que é a senha capaz de apagar e adicionar as outras, e logo em seguida mais quatro senhas de uso diário. De repente, você tem uma família aí de cinco pessoas, tem a senha de administrador e uma senha para cada pessoa. Não que precise cada um ter uma senha, mas é possível. Depois disso, ela consegue ainda ter suporte para quatro senhas temporárias. O manual explica certinho como você faz isso, mas você faz aqui uma configuração e cria uma senha de acesso único. De repente, você vai sair de casa e você sabe que mais tarde vai vir alguém ali, de repente uma diarista, de repente pode ser tanto algum convidado, uma pessoa que vai dormir na sua casa, vai chegar primeiro que você. Para você não ter que passar a sua senha principal para a pessoa, você pode criar uma senha temporária, ou até mesmo quatro senhas iguais, temporárias, porque conforme a pessoa digitar essa senha, a porta vai abrir e essa senha automaticamente vai ser apagada. A parte ruim é que você tem que se preparar para isso, então você tem que vir aqui na fechadura e criar a senha, não existe um aplicativo para você fazer isso de forma remota e etc. E também só dá para usar uma vez essa senha, a menos que você crie quatro iguais. Aí vai dar para usar quatro vezes e por aí vai. Mas ainda assim, é um belo ponto positivo, porque mesmo sendo mais simples a fechadura, ainda assim tem uma possibilidade a mais de se fazer. E na prática, todo o funcionamento dela é bem simples. Ela fica assim conforme está fechada. O que não me agradou muito é que toda a parte externa dela é feita de plástico, não que seja um problema, como eu disse, ela é segura, mas pelo preço também está ok. A Intelbras até tem um modelo um pouquinho melhor, que aí vai ter um acabamento de vidro com metal, então de fato você está levando ali um produto mais acessível. E levando isso em conta, é um design que funciona super bem. É claro que você tem que manter... Fiquei fuçando nela aqui, como se fosse algum curioso, e ela dispara um alarme automaticamente. Automaticamente, é uma das funções que ela tem também, vale mencionar. Mas agora sim, quando você abre ela, aparece aqui o painel numérico para você digitar a sua senha. Como eu coloquei aqui uma senha, 1, 2, 3, 4, é a senha padrão, eu clico em OK e automaticamente ela destranca. Você fecha isso aqui, entra na sua casa, fechou ela, esse sensor aqui vai ficar pressionado, e automaticamente ela tranca. Isso é muito legal. Para o lado interno dela, você tem tanto um botão de abrir e fechar, de forma rápido, quanto também você pode fazer isso aqui, caso queira, para de repente sair de uma forma mais silenciosa, sem chamar tanta atenção, é possível. Isso porque, um pontinho que eu não acho tão legal, tanto nesse modelo, quanto até o modelo que eu tenho aqui na casa que eu estou, que é um modelo um pouquinho melhor dela, mas que também não é inteligente, as duas funcionam da mesma forma, que é de uma forma barulhenta. Sempre que você vai abrir ela, ela já vai fazer um barulhinho para você entrar. Isso é bem ruim. No máximo que você pode fazer, vou trancar ela aqui novamente, é você, antes de digitar a senha, apertar esse botãozinho. Apertou ele, ela fica silenciosa para você digitar e desbloquear, aí ela não apita. E aí você consegue entrar, e ela vai também se trancar de forma silenciosa. Isso é legal, de repente você chegou tarde em casa, dá para fazer isso. Mas, a próxima vez que você for abrir, ela já vai fazer barulho normalmente, a não ser que você lembre de abrir de forma silenciosa. Poderia ter uma forma de desativar esse som para sempre, eu gostaria bastante. E aí uma coisa curiosa, é que só de você fechar ela para o lado de fora, ela já vai trancar, mas se você quiser agilizar o processo, é só apertar o botão aqui de configuração, que ela tranca de imediato. Legal. E no geral, é isso. Você sai de casa, e não se preocupa em levar chaves. De repente, você pode ter uma preocupação, mas poxa, e quanta bateria dela? Porque temos aqui pilhas. Quanto tempo dura isso? Segundo a Intelbras, pode durar até um ano, se você usar ela dez vezes por dia. O que é uma métrica aí, bem bacana. Acho que provavelmente vai durar isso daí mesmo. E é bastante tempo. Então, a questão de custo de pilhas é muito baixo. Você não tem que se preocupar. Um ano só comprar quatro pilhas é bem de boa. E se a pilha dela estiver acabando, ela vai fazer um somzinho diferente para notificar você. Mas, se ainda assim você for muito desatento, está ouvindo ela fazer o som diferente, mesmo assim não está se preocupando em trocar a pilha, se a pilha acabar, ainda assim ela tem uma reserva aqui para o lado de fora, que é a possibilidade de você colocar aqui uma pilha de 9 volts, aquelas pilhas quadradinhas, você consegue energizar ela por aqui, colocando a pilha e então digitando a sua senha. Você vai ter que ter uma pilha dessa, meio reserva, ou então ir no mercado e comprar, mas é só se você de fato for muito desatento. O lado bom é que ela conta com dois anos de garantia, o que é excelente, e na minha opinião, para ela ficar excelente mesmo, só faltou esse módulo ser totalmente à prova d'água também. Se ela pudesse tomar chuva dos dois lados, seria excelente, porque acaba limitando um pouquinho o uso dela, você não consegue colocar num portão que está totalmente exposto ao clima, apenas o lado de fora dele pode estar, ou então você vai ter que colocar alguma espécie de toldo, alguma gaiolinha aqui para ela não molhar. Aí está tranquilo, não molhando isso daqui não vai ter nenhum problema. E é isso, gastando menos de 300 reais, você consegue deixar a sua porta muito mais prática para o seu dia a dia. Para quem quiser, fica a recomendação, eu não uso essa daqui no meu dia a dia, mas eu uso um modelo que é um pouquinho só mais caro, mas mais questão de estética mesmo, ela já estava aqui na porta da casa que eu estou, eu uso ela no dia a dia, ela não é smart, eu não consigo desbloquear por Alexa, nem criar senhas a mais, poderia ser, seria legal, mas ainda assim, facilita e muito, que eu não preciso levar chaves, é só chegar e abrir, facilita demais. Então, para quem quiser, o link vai estar na descrição aqui do vídeo, fechou? E é isso, espero muito que vocês tenham gostado, se tiver, eu peço que deixe o seu like, se não for inscrito no canal, se inscreva, e ative as notificações para não perder mais vídeos como esse. Nos vemos numa próxima, um abraço e valeu!